oi beleza hoje eu estou aqui no gta antes de tudo do show só desligar um pouquinho que o volume e eu estou aqui pessoal meu nome é de rodear em tazueira vamos iniciar aqui o jogo e vamos jogar com o cidney né eu vou jogar com o cidney aqui e mano beleza tô aqui uau os caras aqui parceiro coroa ó pegar a mulher pegar a mulher pegou a mulher tô com mod aqui pessoal nossa bagulha doido parceiro caralho viado tá muito ruim esse negócio aqui deixou só calma aí calma aí não sei não sei mexer aqui se fodeu caralho a grove mano olha os bala velho caralho viado os bala caralho puta que pariu corre 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 caralho cleiton ó o pau quebrado pra ele tá boa gente que violência ao cleiton aqui ó cleitinho aqui ó Parece que você está caindo na rua. Vou trazer bastante mods aí pra você digitar a Sandra, mano, que... O jogo é da hora, velho. O jogo é... O jogo é da hora, parceiro, na moral. Leon? Ô, Leon, velho. E aí, Leon? E aí, Leon? E aí, Leon? Vem cá, Leon. Vou controlar você, Leon. Caraca, porrada. Caraca, Leon. Metendo porrada na mulher. Caraca, Leon. Caraca, Leon. E aí, policial, beleza? Falou, meu bom. Estou andando de bicicleta aqui. Leon está andando de bicicleta, Leon. E aí... Ah, não. Caraca, aquele é o... O Simples, mano. Calma aí, boy. Calma aí, boy, ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Aí, tem outro ali. Tem um irmão gêmeo dele aqui, ó. Bob Esponja tá como? Cadê ele? Cê viu Bob Esponja aí, mano? Bob Esponja? Cê viu Bob Esponja? Tem um irmão gêmeo dele aqui, me dá... Me dá aí o... Eita porra. Caraca, parceiro. Cadê, mano? Ih, o cara do Pir... Pirata dos Caribe, mano? Caraca. Porradeiro com o Pirata dos Caribe contra o... O Sirigrejo. Toma. Toma. Essa bike é melhor. Oooo. Andando de bicicleta, pai. Andando de bicicleta... Mano, essas mulheres estão muito sexy. meu deus do céu meu deus do céu gente veja só mano é isso que eu tô vendo mostrando no dia e mulher nem tem a moda foca jogar com alex agora barra moleque bizarro aqui mano o macaco andando caraca o macaco andando de moto doideira o creito ali o cleitinho ali cleitinho o cleitinho mano que burilo é esse aqui parceiro peguei ele peguei ele não ficou estranho esse negócio de peguei ele em peguei o personagem mano que parada bizarra parceiro mano que bagulho doido que bagulho feio mano achei você coleguinha vem cá vem aí tô com o Bob Esponja família opa e aí mano e aí meu bom bom e aí parceiro e aí patrick patrick e aí franklin caraca franklin virou um cachorro aí pelo chopp vocês quiserem eu trago bastante mod pra vocês aqui família na moral eu trago velho tô curtindo daqui mano muito bom vamos lá andar de moto vamos lá de moto na moral na moral mano primeira vez que eu tô falando de moto pessoal cuidado 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 a esponja olha a sua vida meu bom segura bab esponja tá a mil aqui parceiro bab esponja tá como bagulho louco mano muito bom pessoal não se esqueça velho deixa o like tá compartilha esse vídeo vocês quiserem que eu trago mais um vídeo de mod assim GTA san mano GTA san é o rei do mod né velho deixa aqui nos comentários família que eu vou trazer bastante conteúdo pra vocês da melhor qualidade possível tá mano 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 fora velho fora 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 demais tá então é isso aí família espero que tenham gostado do vídeo opa espero que tenham gostado ó caraca mano ó se vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço valeu